Esses dois jovens vilienenses estão rifando uma moto Yamaha MT-07 ano 2016 através da rifa dos sonhos. Mas o motivo disso tudo vai além do que apenas um sonho. A gente ainda estava trabalhando em empresa e durante esse percurso eu descobri que uma parte tinha uma bola fúngica no pulmão e precisaria de uma cirurgia. E eu conversando com ele falou, mano, é o seguinte, vamos vender essa moto e vamos pagar a cirurgia. Falei, cara, só que a moto é tua, vender essa moto. Aí eu lá na ferramentaria, ela sentada lá, aí ele pegou e apareceu e falou, olha, eu descobri a rifa. A gente vai vender essa moto na rifa, a gente tira o dinheiro da moto, ainda sobra um dinheiro, eu consigo pagar umas contas e ainda dá pra gente ajudar teu pai. Tipo assim, não paga tudo a cirurgia, mas já ajuda, né? Então, aí eu peguei e conversei com ele, aí a gente começou a mexer, mexer nisso, só que venceu o nosso contrato e a empresa falou que o nosso serviço não era mais necessário e aí a gente pegou e sobrou tempo. Aí a gente pegou um pouco do dinheiro da acerto e investimos nisso, que a gente teve que pagar o saio, pagar várias coisas e investimos. E agora que os dois estão 100% empenhados sobre a rifa, eles te fazem o convite. Você gostaria de ter essa moto na sua garagem? A rifa está custando 70 reais e são apenas mil unidades para venda. O sorteio acontecerá quando a última rifa for comprada. Então, é uma MT 07, 700 cilindrada, 75 cavalos, é uma moto de alto torque, né? É uma moto de Master of Torque, MT já fala isso, Master of Torque. É uma moto bem... é uma moto bem legal, bem legal pra brincar. Vocês vão gostar, a pessoa que ganhar vai gostar bastante, viu? Para comprar a rifa, que é autorizada pela Loteria Federal, basta entrar no site, onde você pode pedir o link através do número 984565179 ou pessoalmente com Henrique e Tiago. E desde então foi criado o site. Nesse site tem os mil números lá, você vai lá, reserva seu número e deixa reservado, vai estar marcado como verde. Assim que estiver marcado como verde, depois disso aí, vamos dizer que acabou os números. Acabou todos, foi vendido todos, todos estão reservados. O site vai mandar uma mensagem automaticamente pra você que comprou e aí vai estar lá falando que vai efetuar o pagamento. Assim que efetuar o pagamento, na próxima semana já efetua o sorteio. Quem ganhar a moto, acontece muitas vezes, a gente acha que não, mas muitas pessoas faz 18 anos e faz habilitação. Tem gente... então, o que acontece? Quem ganhar a moto e não tiver habilitação, não for habilitado, a gente também vai estar dando habilitação, tá? Beleza? Mesmo que seja pessoa de menor, tem 17 anos, eu quero comprar. Pode comprar, não tem problema. A gente vai, já deixa paga pra sua habilitação, entendeu? Tudo certinho pra você aí, entendeu? E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri